Este doce de abóbora gigante, que pesou 633 quilos e precisou de uma máquina para ser transportado, é o maior já produzido no Brasil e feito por uma empresa de poços. Ele exigiu o trabalho de 8 pessoas. Foram 6 toneladas de abóbora, 300 quilos de coco e 160 quilos de açúcar. Foram 26 dias de trabalho. A loja de poços conseguiu bater o próprio recorde. Antes, ela mesma tinha feito um outro doce que pesou 551 quilos. Estava esperando um recorde por 600 quilos, mais ou menos, porque a nossa balança tem 500 quilos. Então, depois disso, a gente não sabia o que estava colocando a mais. Mas 633 realmente foi uma expectativa, um número que nos surpreendeu muito e a gente está muito feliz com isso. O peso do doce foi certificado por uma auditora e o dono da loja recebeu um troféu de reconhecimento pelo recorte batido. Acompanhamos a pesagem, tudo certo, tudo dentro do padrão do Rank Brasil e o recorde confirmado. Continua sendo o maior doce do Brasil e olha que é gostoso.